Acusado de atrapalhar a Lava Jato, Gedel Vieira Lima chorou ao ser ouvido pelo juiz durante uma audiência nesta quinta-feira. O ex-ministro teve a prisão preventiva mantida por tempo indeterminado. Gedel Vieira Lima, que está desde terça-feira no presídio da Papuda, teve o cabelo raspado. Logo no início da audiência, pediu para ser solto e chorou. Não vou tomar nenhum passo que possa me levar ao imenso constrangimento que estou vivendo do ponto de vista pessoal, moral e em relação à memória de meu pai. O advogado de Gedel pediu ao juiz que ele convertesse a prisão preventiva em domiciliar e que o ex-ministro usasse a tornozeleira eletrônica. A defesa se baseou numa decisão recente do Supremo Tribunal Federal que tirou da cadeia o ex-assessor do presidente Temer, Rodrigo Rocha Loures, acusado de receber uma mala com 500 mil reais da JBS e que agora está em casa. Mas o juiz manteve a prisão preventiva de Gedel, que ficou bastante abalado. Ele negou ter atrapalhado as investigações. Em nenhum momento, em nenhum instante, em nenhuma circunstância, de nenhuma forma, de nenhuma forma, posso lhe assegurar, nos olhos do senhor. O ex-ministro confirmou que falou por telefone com a mulher do doleiro Lúcio Funaro, Raquel Pita. No retorno de uma alegação que eu recebi, vi o número e retornei. Quando atendeu, falei, cumprimentei como vai, tudo bem, como vai a família. Foi uma coisa que é absolutamente natural. Não tratei em absolutamente nada, nem cabia tratar de marido de pressão. Teriam sido pelo menos 10 ligações no último ano. E foi essa a alegação do Ministério Público para pedir a prisão de Gedel. Ele estaria tentando impedir a delação de Funaro. Por determinação da justiça, a polícia vai agora ouvir a mulher de Funaro e fazer a perícia no celular dela para saber se houve, de fato, pressão por parte de Gedel. Enquanto isso, ele fica preso. Ele está resignado, confiando no Poder Judiciário, confiando nas instituições. Mas é óbvio que as pessoas ficam abaladas, que as pessoas ficam, em algum grau, abatidas.